Lindo, lindo. Três, dois, um, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. E nesta série de programas estamos trazendo para você, para que você possa enxergar este alinhamento da Palavra de Deus. O Antigo Testamento alinhado com o Novo Testamento. O Antigo Testamento mostrando, apontando para Jesus, trazendo a história da salvação em cada um dos seus 39 livros. E no programa de hoje conversaremos sobre este tema, a história da salvação no livro de Isaías. Vamos ver? Então deixe o seu coração aberto para o Senhor, pronto para que o Espírito Santo te ensine e te mostre quão grandes verdades, quantas maravilhas neste livro de Isaías. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que este livro de Isaías é o livro que fala do Evangelho no Antigo Testamento de uma maneira tão clara. As profecias sobre o Messias, apontando para o plano de salvação tão grande que Deus criou para não apenas o seu povo Israel, mas para todas as nações da terra. E este livro, ele já começa com um convite para a salvação. Isto mesmo, o livro de Isaías nos traz, logo no primeiro capítulo, dos versículos 18 a 20, um convite para a nação, um convite para as pessoas, para que ouçam e sejam salvas. Olha o que está escrito. Isaías 1, 18 a 20. Vim depois e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados a espada, porque a boca do Senhor o disse. Bem, aqui o Senhor está chamando o seu povo para perceber algo muito importante. Isaías viveu cerca de 700 anos antes de Cristo. Isaías fazia parte da nobreza. O seu livro é escrito com uma classe, uma arte literária tão maravilhosa. E é muito interessante e muito importante que o livro de Isaías completo, hoje, é o manuscrito mais antigo que nós temos. Ou seja, muitos críticos das escrituras diziam que este livro não foi escrito por um Isaías apenas, que não é a mesma pessoa que escreveu todo este livro, porque até o capítulo 39, mostra um Deus rígido, um Deus muito duro, muito justo. E a partir do capítulo 40, já vamos vendo um Deus de amor, já vamos vendo compaixão, perdão e promessas do futuro. Porque exatamente Isaías tem 66 capítulos e até o 39 nós temos uma retrospectiva do Antigo Testamento, do 40 em diante, começando com a voz do que clama no deserto, já entra no contexto do Novo Testamento e das profecias a respeito do futuro. Mas aqui, logo no início, Isaías traz pelo Espírito Santo esse convite de Deus para todos. Vinde e arrasoemos. Ainda que os pecados sejam como a escarlata, vermelhos ou como o carmezim, vão se tornar brancos como a neve. Daí nós tivemos a inspiração daquele hino, Alvo Mais Que a Neve. Nosso coração fica mais alvo que a neve quando Cristo nos perdoa. E vamos ver que o sacrifício de Cristo é que nos garante o perdão completo, é que purifica-nos de todo pecado e nos lava de toda iniquidade. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 1 ao 10, para que você veja tudo o que o Senhor está dizendo aqui sobre o perdão em Cristo. Diz assim, Ora, visto que a lei tem sombra de bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes de um corpo me formaste, não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, Eis, aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade, depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, Eis, aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro, para estabelecer o segundo. Nessa vontade, é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Que texto maravilhoso. Nós vemos aqui, exatamente o escritor da Carta aos Hebreus, tomando um dos salmos da Bíblia, e mostrando que estava escrito a respeito do Messias, a respeito de Jesus. Mostrando que os sacrifícios oferecidos todos os dias, pelo próprio sacerdote, em favor do próprio sacerdote, do sumo sacerdote, em favor do povo, em favor dos pecados, sangue de bodes, de touros, de novilhos, de ovelhas, sangue derramado e aspergido sobre o altar. Este sangue não era suficiente para esse perdão completo. Por quê? Porque todos os anos, diz aqui o escritor da Carta aos Hebreus, todos os anos tinha de fazer a lembrança do pecado. E até hoje, no Yom Kippur, que é o dia do perdão, o dia da expiação, uma festa que Deus estabeleceu, de jejum absoluto durante 24 horas, eles iriam fazer lembrança dos pecados, e pedir perdão dos pecados. Ora, para nós, em Cristo, a gente já não tem de ficar fazendo lembrança dos pecados, dos pecados, dos pecados, dos pecados, para receber o perdão. Quando cremos em Jesus, imediatamente recebemos este perdão, e todo o nosso passado foi apagado. Recebemos uma vida nova, uma página em branco. Agora, nessa caminhada com Jesus, nesta vida nova, temos de ter cuidado para não pecar. Como diz João, filhinhos, não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado. E ele diz, e se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, em Cristo, os nossos pecados, são completamente perdoados. Isto é maravilhoso. Nós vamos ver aqui, continuando com Isaías. Nós vamos ver que, Isaías nos fala ainda, sobre, não somente sobre esse perdão, mas nós vamos ver aqui, em Isaías 53, versículos de 1 a 5, nós vamos ver uma descrição de Cristo, em seu sacrifício na cruz. Isso mesmo, 700 anos antes, de Jesus nascer, antes de acontecer a obra da cruz, Isaías, no capítulo 53, já descrevia, o sacrifício do Messias. Está escrito assim, Quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura, olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas, Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas inequidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Bem, este capítulo maravilhoso é um espinho para os judeus dentro do judaísmo. É um nó aqui na garganta, no cérebro, porque está falando do Messias sofredor. Eles tentam dizer que este texto está falando de Israel, mas não é Israel trazendo cura pelo seu sacrifício. Não é Israel sendo transpassado pelas transgressões, moído pelas iniquidades, e trazendo paz. Não é Israel, é o Messias, é Cristo. E aqui está dizendo, a quem foi revelado o braço do Senhor? A geração de Jesus, o povo naquela geração, houve os que creram, e levaram o Evangelho para o mundo inteiro, mas houve tantos que não creram. Quem creu na nossa pregação? A quem foi manifestado o braço do Senhor? Mas Ele era o renovo, o Netzer, por isso Ele é chamado Nazareno Netzer, é o renovo. Jesus é o Nazareno, é o Netzer, Ele é o renovo, Ele vem com toda a vida de Deus, trazendo a salvação a todos. Então, Isaías capítulo 53, nos traz esse retrato do Messias, ali na cruz, porque diz, Ele tomou sobre si, Jesus nunca foi pecador, ninguém pode apontar um pecado em Jesus, mas Ele tomou sobre si as nossas culpas, e as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz, a condenação que era para mim, para você, veio sobre Jesus, Ele sofreu, ou Ele pagou, pela nossa culpa, não temos mais culpa, porque Ele pagou, não temos mais condenação, porque Ele foi condenado, morto, crucificado, no nosso lugar. É isso que Isaías está dizendo, e não somente Ele nos trouxe a salvação, mas também nos trouxe cura. E nós vamos ver no Novo Testamento, que quando Jesus veio, cumpriram-se todas estas profecias. Olha o que está escrito em João, capítulo 12, de 37 a 46. Lemos assim, E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda, cegou-lhes os olhos, e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isto, disse Isaías, porque viu a glória dele, e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades, não creram nele, mas por causa, desculpa, creram nele, mas por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens, do que a glória de Deus. E Jesus clamou, dizendo, quem crê em mim, não em mim, apenas, mas naquele que me enviou, e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim com a luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. Nesse capítulo 12, Jesus está trazendo a mensagem de salvação. E a mensagem de salvação, era que crescem nele, crescem que ele estava no Pai, crescem nas obras que ele fazia, porque ele estava demonstrando, que veio de Deus. Crescem em suas palavras, recebessem vida, vida eterna, mas não creram para cumprir as profecias de Isaías. Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? E realmente, Jesus ali foi rejeitado pelas autoridades, rejeitado por muitos doutores da lei. Houve os que creram, houve os que se tornaram discípulos, houve os que abraçaram a fé. No primeiro dia da igreja, esse número era de 3 mil pessoas, logo sobe para mais de 5 mil, e se espalham pelo mundo, levando a mensagem. Mas Isaías profetizou, que o Messias seria rejeitado na sua geração. Ele profetizou que eles estariam vendo, mas sem enxergar, ouvindo, mas sem entender, e com o coração endurecido, para não crerem e serem salvos. Gente, eu fico muito triste, e penso nas pessoas que estão cegas espiritualmente, que estão aí ouvindo a voz do inimigo, seguindo o inimigo, e muitos até com o nome de cristãos, mas aceitando toda a ideologia mentirosa do inimigo, toda a ideologia marxista, ideologias que são totalmente contrárias à palavra de Deus, e eles vão se enchendo de cegueira espiritual. O coração vai ficando duro, duro, porque amar ao Senhor é ter o coração sensível às coisas espirituais, é ter o coração pronto para ser ensinado pelo Espírito de Deus. Jesus ensinou, Jesus pregou, Jesus falou de uma maneira tão simples que todos podiam entender, mas muitos fecharam o coração, cumprindo a palavra de Isaías. Então, no livro de Isaías, do profeta Isaías, nós podemos ver aqui a história da salvação, podemos ver Jesus ali na cruz, podemos ver Jesus pregando, Jesus ensinando, Jesus curando, e podemos ver a sua geração rejeitando, a sua geração dizendo não queremos que ele reine sobre nós, nós já temos um rei que é César, não queremos Jesus. era desprezado, homem de dores, e que sabe o que é padecer. É como Isaías descreve Jesus. Mas nós vamos ver aqui que há profecias de Isaías que traziam o perfil do Messias, como ele seria, o que ele faria, que tipo de obras, que tipo de trabalho esse Messias, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, haveria de fazer. Vamos ver? Abra sua Bíblia em Isaías 61, vamos ler dos versículos 1 ao 3. Diz assim, O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Aconteceu algo muito glorioso com Jesus quando ele leu esse texto em Nazaré. O texto diz que o perfil do Messias seria esse, ungido de Deus. Jesus, a unção que veio sobre ele, foi pública. Todos puderam ver e assistir aquele batismo com o Espírito Santo que Jesus recebeu ali no Jordão. Jesus estava sendo batizado por João e os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba. João disse, olha, aquele que me enviou a batizar disse sobre quem vires descer o Espírito Santo, este é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E João disse, eu vi, eu testifico daquilo que eu vi. O Espírito Santo veio sobre Jesus, sobre Jesus. Primeiro ponto. Segundo, ele me enviou a curar os quebrantados de coração. Jesus, ele curou as pessoas que estavam quebradas, machucadas, mas também aqueles que estavam com o coração contrito, pronto para receber o Messias, sabendo que era aquele tempo que ele deveria vir. Ele enviou-me a curar, a proclamar a libertação aos cativos. Quantos endemoniados, quantas pessoas com enfermidades malignas, como aquela mulher encurvada, não podia levantar a cabecinha dela. Era espírito de enfermidade. Aquele jovem surdo e mudo, era um espírito de enfermidade que impedia de ouvir e de falar. Jesus os libertou. Porém, liberdade, os que estão algemados. Como Jesus fez isso com tanta graça e com tanta sabedoria. E ele veio trazer alegria. Alegria da salvação, alegria do perdão dos pecados. E nós vamos ver que Jesus mostra literalmente o cumprimento dessa profecia de Isaías 61, no seu ministério, e como ele foi rejeitado. Olha o que está escrito em Lucas capítulo 4, versículos 16 a 30. Diz assim, A oração dá vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes, Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam o testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios e perguntavam, Não é este o filho de José? Disse-lhes Jesus. Sem dúvida, citar-me eis este provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na sua terra. E prosseguiu, De fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por três anos e seis meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta, de Sidon. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Namã, o Ciro. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira e levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Bem, nós vemos aqui neste texto como que literalmente se cumpriu a profecia de Isaías. Quando disse, nesse capítulo 61, que o perfil do Messias seria abrir os olhos aos cegos, libertar os cativos, proclamar a libertação do Senhor. E Jesus veio, e Jesus fez tudo isso, e Jesus trouxe esta palavra para as pessoas em Nazaré, na sua cidade. Mas eles o rejeitaram. Rejeitaram Jesus e tentaram apedrejá-lo, levando Jesus para precipitarem o Senhor do alto do monte, e apedrejarem o Senhor, cumprindo o que estava em Isaías. Nós vemos aqui, Isaías, o Novo Testamento, vemos claramente Deus falando, Deus mostrando, Deus cumprindo, mostrando a autoridade das Escrituras, e mostrando também que Deus é fiel, que Deus nos deu o Salvador. Tudo que está na Bíblia foi para o nosso ensino. Estamos vendo aqui 700, olha, o Brasil só tem 500 anos, uma profecia dada 700 anos antes do Senhor nascer, se cumpriu literalmente ali na cruz e na vida de Jesus. Você crê na Bíblia? Você crê em Cristo? Já entregou sua vida a Ele? Vamos orar. Feche seus olhos. Curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo, entregando agora sua vida a Jesus, dizendo assim, Senhor, eu creio em Ti. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Eu creio na salvação, no Seu sangue derramado, na cruz do Calvário, para me perdoar e para me dar uma vida nova. Eu me entrego a Ti, Jesus, para ser Teu, hoje e para sempre. Perdoa os meus pecados, lava o meu coração e me dê uma vida nova, hoje e para sempre. Amém, amém, amém. Graças a Deus. É isso aí. Fique firme na Palavra. Ame o Senhor. Leia a Bíblia, ore e cresça espiritualmente. E até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a Palavra de Deus. Até lá. A Palavra de Deus. 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 A Palavra de Deus.